Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa criptotasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fubrocas. Olá, minha gente. Olá, Malman. Olá, malta. Olá, meu querido Malman. Está tudo bem com vocês? Todos a festejar aí o All Time I do Bitcoin? Tudo em festa, cara. Sim. Agora estão a ligar e tudo. Estão ligados ao Riklas para comprar mais. Para comprar mais, exato. É a MicroStrategy, é o coiso. O Michael está ligado ao Riklas. Sim, o Michael também está ao telefone, peraí aí, um bocado que eu já vou. Opa, diz o gasto para o gasto para o gasto, mas o que eu estou da fé, meu Deus. Não vendas, não vendas, que é para o preço subir. Vamos aqui fazer. Isto, isso, o Sean não é a novidade. É mais um, pronto, não interessa. Connosco para festejar, mais um, temos aqui o Vlad, da Library Foundation. Olá, Vlad. Vlad. Eu estou tentando dizer bem. Desculpa, mas ele não sabe falar português. Exatamente. Só para esclarecer, eu vou dizer Vlad e Vlad. Não liga. É do Norte. Vlad. É do Norte. Eu acho que ele sabe o teu nome, ele não consegue mesmo dizer porque ele é pronto, ele não consegue falar bem. Exatamente. Está tudo bem. Sem ofensa, não é nem meu nome de verdade. Eu sei, por isso é que eu não estou preocupado. Se fosse o teu nome de verdade, eu estava mais preocupado. Aí já poderia ser considerado uma ofensa. É. Tu és da Library Foundation, fazes alguns trabalhos na comunidade, certo? Isso, correto. Na verdade, faço parte da comunidade, como muitos outros, e dentro dessa comunidade ali rolou uma eleição para participar da Library Foundation como nos diretores ali. Mas, no fundo, eu sou membro da comunidade, como qualquer outra pessoa. Se quiser, vamos começar pelo início e vamos perguntar quem é que és tu e como é que chegaste aqui às criptomoedas, ou à Library em específico. Quem é que é o Vlad e como é que chegou às criptomoedas? Cara, Vlad... O Vlad é muito louco. Porque assim, o Vlad, na verdade, ele é... Eu estudei em Engenharia Civil, né? Foi lá que na faculdade que eu tive contato com criptomoedas. E, ao mesmo tempo, enquanto eu me formava, eu virei skatista profissional. E aí, eu... Skatista profissional. Skatista. Ah, ok. De skate. Skateboard. Sim, já consegui. Por essas, vocês não esperavam, né? E aí, eu já tive meu primeiro contato com o criptomoedas lá em 2016, comprei minhas primeiras ali e tal. E aí, eu voltei, né? Conheci o Library, né? Conhecendo criptomoedas como um todo. Acho que o Library tinha acabado de nascer ali. Fiz uma conta, me envolvi um pouco, parei. E aí, voltei uns anos depois ali, mexendo na plataforma. E, por ser skatista, eu conhecia bastante criadores de conteúdo. Tanto da música, quanto do skate, quanto de vários lugares. E aí, eu chamei essa galera para começar a mexer também. A gente começou a mexer junto ali. E pela comunidade ali, eu fui escolhido criador da semana com meus vídeos de skate. Comecei a ficar bem animado. Comecei a me interessar pelo protocolo do Live, como funcionava. Comecei a me interessar pela programação também. E aí, de criador da semana para outros programas que rolaram até esse lance da eleição ali. Foi a minha história no Library até ali. Então, eu comecei de curioso no mundo das criptomoedas. Depois, eu comecei com os amigos ali, mexer ali, produzir o nosso conteúdo de outra maneira. Fui me envolvendo, envolvendo na comunidade. Quando eu vi, estava viciado. Acontece. Bem-vindo ao clube. Exatamente. Mas eu queria fazer uma pergunta, antes de avançarmos. O que é que é o Library? Se calhar, como é explicar, os nossos ouvintes, no final de cada episódio, ouvem que o nosso podcast está disponível no Library, mas se calhar poucos sabem o que é. Apesar de nós já termos falado uma vez ou outra. Não, tudo bem. Explicar o Library é fácil. Acho que eu faço isso quase todo dia. Cara, bom. Bom, o público do podcast já deve estar familiarizado um pouco com criptomoedas, né? E criptomoedas, quando a gente fala de criptomoedas, a gente fala de blockchain. E o Library, ele é um protocolo, uma tecnologia baseada em blockchain. E um jeito fácil de entender é através da seguinte frase. O Library, ele faz com o ato de publicar o que o Bitcoin faz com o sistema financeiro, né? Então, ele é um sistema de publicação descentralizado. Da mesma forma que o Bitcoin, ele retira a terceira parte, que seria os bancos, os governos, quem regula a moeda, aquele sistema financeiro ali, o Library, ele retira a necessidade de um servidor central. Então, ao invés de você postar para um servidor e o servidor distribuir, né? Para os clientes ali, para aquelas pessoas que vão estar consumindo aquele conteúdo. Quando você posta pelo Library, você posta na blockchain. E as pessoas que consumirem aquele conteúdo ali vão estar ajudando a se dar, né? A semear aquele conteúdo. Então, ao invés de depender de um servidor que controla, monetiza, distribui da maneira algoritma que ele bem entende, você tem um sistema mais simples dentro do protocolo Library ali descentralizado e distribuído pelo mundo. Então, assim, não tem como um servidor cair. Só um segundo que eu estou com as notificações. Então, não tem como um servidor cair, você perder aquele conteúdo. Não tem como você ser censurado de uma maneira extrema, né? Estou 100% censurado. Então, assim, o Library nada mais é do que essa solução em blockchain que descentraliza o sistema de publicação na internet, né? Como eu falei, na internet... Pode falar. Nós, quando olhamos para o Library... Explico todo dia e não sei explicar de jeito sucinto até hoje. É normal, é normal. Nós, quando olhamos para o Library, parece-nos que é uma plataforma que concorre com o YouTube, que a maior parte do conteúdo que está lá são vídeos. Mas o Library é para mais do que vídeos, certo? É. Na verdade, a gente pode dizer que o Library concorre com a própria internet. É HTTP. Não é HTTP, essas coisas. O que concorre com o YouTube, na verdade, é o Odyssey, que é um produto similar ao YouTube focado em vídeo. Mas no protocolo Library, você pode postar vídeo, foto, arquivo, programa, MP3, OGG, HTML, CCS, até games você pode postar. Qualquer tipo de ficheiro. Qualquer tipo de ficheiro. E se não tiver suporte para dar um preview lá, você pode postar de uma maneira que a pessoa possa fazer download do outro lado lá. Então, você pode postar qualquer coisa, literalmente. Sim, mas o hosting, por assim dizer, fica a cargo de quem faz o registro na blockchain. Ou seja, eu, se quiser pôr os meus vídeos, tenho que garantir que, no mínimo, tem um servidor onde eles estão disponíveis para alguém que depois quer aceder. Seja no Odyssey ou na outra plataforma. Sim, no sistema ideal descentralizado, assim, você dependeria de alguma outra pessoa estar semeando ou você está com a sua máquina semeando ali. O que acontece, principalmente no caso do Odyssey, é que existem os servidores de apoio, justamente para sustentar a plataforma do Odyssey, que quer concorrer com plataformas tipo YouTube. Pera, pera, o que é o Odyssey agora? Ah, desculpa, né? Pulei essa parte. Bom, como ele perguntou sobre o Library, o Library é esse protocolo, essa solução, essa blockchain que armazena e distribui informação. O Odyssey nada mais é do que um portal, uma luneta, um renderizador, uma roupa para você assistir aquela blockchain. Então, na verdade, o Odyssey é um portal que te ajuda a enxergar o que tem na blockchain do Library. Um visualizador, sim. Um visualizador, só que o Odyssey tem suas próprias regras, né? O Odyssey é um site americano que tem que estar de acordo com essas regras definidas para o lugar de onde ele é distribuído ali. Então, no caso, se você quiser utilizar a blockchain do Library da maneira mais pura, você vai do aplicativo até o SDK, né? Até a letrinha fundo preto com letrinha branca. Você pode navegar o mais profundo possível a partir dali. Aí você vai subindo as camadas até você chegar na superfície onde aparece o Odyssey e transmitindo um conteúdo filtrado dessa blockchain. Certo. Dá para fazer hosting a qualquer coisa e depois uma aplicação por cima pode fazer o filtro àquilo que quiser mostrar, dependendo das regras onde está hospedada. Perfeito. Exatamente. Ok. E era isso que eu estava tentando fazer aqui agora, até quase perdi a hora, que eu estava tentando utilizar a blockchain do Library para criar uma aplicação que mostraria só conteúdo com uma hashtag específica. No caso de skate também, que eu estou fazendo para a comunidade. Certo. Então, qualquer um pode fazer o seu Odyssey, qualquer um pode fazer a sua aplicação baseada na blockchain do Library ali. O Library é um projeto open source, o Odyssey não é. O Odyssey é um produto da Library Inc. E o Library é um projeto open source que foi criado pela Library Inc. e entregue ao mundo para a gente fazer o que quiser com ele. Eu ia pegar, se calhar, mesmo por aí. Posso nos falar do que é a Library Inc. e como é que ela apareceu? Bom, a Library Inc. ela nasceu... Acho que primeiro ela... Eu não sei dizer ao certo a história exata, né? Mas a minha impressão é que a Library Inc. ela nasceu primeiramente da ideia, né? Da ideia do Jeremy e dos seus outros parceiros ali de criar essa solução descentralizada. E a partir dessa criação desse protocolo... Nasceu a empresa ali, nasceu a criptomoeda, né? O protocolo é gerido pela criptomoeda própria dele, que são os Library Credits. E eu acho que a partir da ideia surgiu a necessidade de uma empresa e a partir disso a empresa evoluiu para entregar outros produtos como o Odyssey ali. A Library Inc. começou por criar o Library? Ou existiu primeiro o Library e depois veio a Library Inc., sabes? É, né? Se veio o ovo, primeiro a galinha, né? Na verdade é uma boa curiosidade. Pronto, estava só curioso. Mas de qualquer forma, o que o Library Inc. acabou por fazer foi... Eles desenvolvem o protocolo em si e agora que o protocolo está mais ou menos desenvolvido, já está estável, eles estão a criar formas de aceder ao protocolo. Exatamente. Entretanto, será que podemos passar aqui para um tema que tu deve estar familiarizado, que é a Library Inc. está com um processo na SEC americana? Sim. Sabes o que é que está a acontecer? O que é que eles estão a ser acusados? Bom, a Library Inc. é uma empresa americana e a SEC, um órgão americano também. A SEC tem feito movimentos repressórios, digamos assim, em relação ao mercado de criptomoedas como um todo. O governo americano quer regular o que, na teoria, seria irregulável. A própria existência das criptomoedas, do Bitcoin, da criptoeconomia, das cripto-aplicações e tal, elas vêm da necessidade de... Uma das coisas que ela cobre seria essa necessidade de regulação. Então, não é a primeira vez que a SEC faz algo contra uma empresa de criptomoedas. A gente tem um caso da Repo, que foi processada pela SEC por outros motivos. E outros antes deles. E outros antes deles também, né? Inclusive, maneiro observar agora que a Repo está bem na alta. E o que foi que aconteceu é que a SEC está caracterizando a distribuição de tokens da Library, que seria o LBC, como uma distribuição de valores imobiliários, segundo uma lei americana de 1900 e... muito velha. 39, sim. 39. Caramba, eu achava que era 39. Eu ia falar 39 e eu fiquei com medo. Que bom que você confirmou. E é basicamente isso que está acontecendo. A Library, que foi a próxima da fila ali, muita gente se pergunta, cara, por que a Library, que não é um peixe tão grande em relação às outras ali? Tiveram alguns vídeos, tanto explicando a situação, quanto satirizando também. Mas, de fato, agora, o LBC, que vinha numa alta de 1.250% desde setembro do ano passado, quando saiu a notícia da SEC, a Bittrex, que é a principal exchange que trabalha com ela americana, teve que se posicionar em retirar do mercado americano, que causou uma recente baixa dos 28 para os 23. Mas a gente já vê ela se recuperando ali, pelo menos nessa questão especulatória ali em relação a essa notícia. Agora, o que eu acho que vale a pena dizer sobre essa situação é, a SEC vencendo ou não, primeiro que se ela vencer não é uma derrota só para o Library, é uma derrota para diversos projetos que tenham praticamente os mesmos modelos da Library ali. Então, a primeira coisa é que seria uma derrota de todos. E, segundo, que seria algo contra a Library Inc. E a Library Inc pode ir para o espaço que não vai acontecer nada com o protocolo. Pode, no máximo, talvez cair o watch.com, mas a gente ainda vai poder acessar pelo app, pelo SDK, pelos outros aplicativos que existem por aí. Então, é uma questão que eu ainda não entendi o sentido e os outcoms, o que pode acontecer a partir disso. A gente sabe que o protocolo é intocável, até porque ele está distribuído e refletido ao redor do mundo ali. Então, a gente não precisa se preocupar com o nosso conteúdo ou com as nossas criptomoedas, a não ser que elas estejam no Bittrex e você seja um cidadão americano. Se você não é um cidadão americano, não tem LBC na Bittrex, você não tem muito o que se preocupar com isso, só esperar os outcomes disso. Agora, é uma coisa que a gente se preocupou muito do dia que aconteceu. Na verdade, foi a primeira vez que eu, caramba, até me liguei nesse tipo de assunto. Não tinha japonhado. Só ia começar a pensar o que é que podia acontecer se caso houvesse algum problema com a Library Inc, por exemplo. É, a gente sabe que é muito do preço das moedas, por exemplo, do valor ou até... Que, na verdade, é a única parte onde pode atingir diretamente coisas assim. A gente sabe que é sensível às especulações que estão ligadas às suas empresas que gerem as coisas. Mas a verdade é que uma empresa é uma empresa, uma comunidade mundial, uma comunidade mundial. Então, no primeiro momento, a gente ficou bastante preocupado. Hoje a gente está um pouco mais tranquilo em relação a isso, né? Está dando bastante trabalho jurídico e no sentido de assessoria de imprensa. Mas é uma coisa que, ao meu ver, hoje em dia é uma mochila pesada que a gente vai carregar um tempo, sabe? Mas nada que vai derrubar a gente da montanha ali. Está controlado. Mas não achas problemático existir uma dependência tão grande de uma empresa por trás do projeto? É que, se formos a pensar nas criptomoedas, isto hoje já não é bem assim. Hoje já existe mais criptomoedas por trás da minha empresa do que ao contrário. Mas o objetivo inicial era que não houvesse um ponto central. E o que eu estou a ver aqui entre a Library e a Library Hink é que a Library Hink é o ponto central da Library. Em que eles são responsáveis por praticamente tudo o que se passa. Embora seja o código aberto, existe um ponto central. Estás a falar em termos de desenvolvimento da moeda em si? Ou seja, e do protocolo em si? Exatamente. Como tens a core team do Bitcoin, não é? No fundo eles também gerem um desenvolvimento. Sim, a diferença é que a core team do Bitcoin não tem uma empresa. Exatamente. Sim. É um bom ponto de vista, inclusive, realmente. É que eu, por acaso, tenho uma crítica da Library, que é uma coisa boa e é uma coisa má. Que é, a Library não é censurável, no sentido que é um blockchain. E o que está no blockchain, a partida está escrito quase em pedra. Mas existe conteúdo censurado pela Library Hink no código da Library. Isso não pode ser um problema. É, certo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você, a crítica seria ao redor de, teoricamente não existe censura, mas na sua opinião existe uma certa censura? Em que lugar? No próprio código da Library, pelo que eu percebi, pelo que eu já falei nos mitos, que costuma haver mitos no Discord da Library, a Library Hink está sujeita a pedidos de remoção de conteúdo a que eles são obrigados a fazer e fazem-no diretamente no código do Library da aplicação, em que eles fazem o bloqueio do conteúdo. Do Odyssey, do Library, eu acho que não. É, na verdade, como você mesmo falou, uma vez que foi dado o upload na blockchain, está escrito em pedra. Assim, a censura, eu acho que essa censura pura ali em relação ao que é o conteúdo, ela não vai existir. O que pode existir é a Library Hink remover as recompensas de alguém que está violando direitos autorais, coisas das regras americanas. Porque você pode não aparecer no Odyssey, você pode talvez não aparecer no app, eles podem fazer as suas regras do app também. Na verdade, o app é o método mais puro que existe, de lado de você utilizar, mas você pode fazer a sua própria interface, para você não precisar digitar o comando library net. Mas se 95% das pessoas usa a aplicação que é compilada pela Library Hink, na verdade estás a ser censurado, não é mesmo? Ah, é mais ou menos. Se calhar até posso eu fazer um bocado a defesa disso, porque, pelo que eu estou a perceber, e corrijo-me se estou enganado, mas estás a dizer que é um pouco de censura pelo facto de a aplicação mais utilizada ser a OADC desenvolvida pela Library Hink. A aplicação oficial do protocolo também, a user interface do protocolo também é desenvolvida pela Library Hink, e eles têm uma lista de conteúdo censurado. Eles podem fazer blacklist a certo conteúdo, e esse conteúdo não pode ser descarregado por ninguém? A menos que tu compiles o código por ti mesmo e que removas essa blacklist. Ok, então a minha aposta será que existe um cliente alternativo que vai sendo atualizado com o código-fonte desenvolvido da Library Hink, e que não tem essa blacklist. Isso não existe. A única forma disso existir, ou és tu que faças a compilação e que disponibilizes? Certo, estou a dizer, alguém, um outro, um... Sim, 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 não é isso que é possível. Se é que 95% das pessoas, estou a dizer 95%, acredito que seja mais, utilizam o software oficial. Pronto, ok. Acabas por sofrer nem mesmo de censura. Então se calhar uma pergunta mais básica aqui. O conteúdo apresentado na Library está na blockchain da Library, ou está a off-chain noutros sítios? Não, lá está, na blockchain da Library, isto é nenhum entendimento. Nada está blacklisted. Exatamente. Está depois na Odyssey, e muitos aplicativos que correm por cima, que têm empresas por trás e por isso têm que estar compliant, não é? Pronto, os dados estão on-chain, basicamente é a minha pergunta aqui. Sim, os dados estão on-chain e isso, portanto, quando eu sei, não é possível... Exato. Não pode dizer nenhum tipo de blacklist agora. Não, até que eu vi um cliente confirmativo, pronto. A posteriori, pode dizer agora, tu podes chacar o código source do Odyssey, remover a blacklist e ter um YouTube... E foi isso que eu disse, de certeza que... É, é como se tudo, 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 tudo está disponível na blockchain e você vai passando por camadas de filtro para assistir o que você deseja ali. No Library App, eu acredito, posso verificar depois, que não tenha nada numa blacklist. No Library App, eu acho que o nível de ação máximo que eles fazem é manejar as recompensas que eles distribuem para não se enquadrar numa remuneração de conteúdo não autoral ou não tagueado como maduro, né? Existe um certo cuidado ali, mas o que a Library Inc. fez, ou digamos assim, o que o Jeremy fez, seria disponibilizar aquele protocolo. E, na verdade, nem no aplicativo eu acho que eles teriam a obrigação de cumprir com alguma... com 100% a liberdade de expressão e a censura que eles entregam. Eu acho que a obrigação deles com a liberdade de expressão e censura ele vai ali quando disponibiliza um protocolo e a tecnologia é suficiente para isso ali, né? Então, tudo, todo esse conteúdo, ele existe ali na blockchain e você tem que navegar as camadas para você acessar aquilo. Então, talvez exista um manejo de acessibilidade dependendo do conteúdo dentro dos produtos da empresa. Mas no protocolo das pessoas, está ali disponível. Vai ter um pouquinho mais de trabalho, se você quiser algo bem específico. Por acaso, estou aqui à procura no GitHub, porque eu tenho a ideia que já encontrei isso. Mas, se quiser avançar agora um pouco, estava já a falar das recompensas. Explica-nos como é que funcionam as recompensas para os nossos ouvintes que queiram receber a Library Credits enquanto ouvem o nosso podcast. Beleza. Recompensas foi até uma das coisas que a SEC enquadrou do nosso assunto anterior, né? E justamente é até uma das diferenças entre o caso da Library e outros casos ali, né? Porque a parte do ICO, né? Initial Coin Offering, que várias empresas fizeram, acho que foi o que deu um estopinho uns anos atrás para começar essas investigações da SEC ali. E justamente a Library não fez um ICO, ela não fez Initial Coin Offering. Ela pegou os pre-mined coins, né? As moedas pré-mineradas ali. E ela distribuiu dentro desse programa de recompensas que é feito tanto para os usuários quanto para os criadores. Essas recompensas, elas são uma gamificação da plataforma, né? Onde você, conforme vai cumprindo, né? E eu estou falando, no caso, das recompensas gerais. Existem alguns tipos de recompensa lá na live. Então, a recompensa mais geral, que é comum a todos, né? De primeiro upload, primeira recompensa, primeiros followers, seguir as primeiras pessoas. Ela é uma gamificação da plataforma e conforme você vai cumprindo, né? Esse uso da plataforma, você vai recebendo. Então, todo usuário que se cadastrar no primeiro momento ali, se você se cadastrar no link de convite de alguém, quem convidou recebe oito LBCs no momento, quem foi convidado recebe três ou cinco. Algo assim. E essa seria a primeira. Logo após ser validado para recompensas, né? Você passar lá no sistema antifraude, que serve para as pessoas não criarem várias contas ali, que seria um registro por e-mail, uma verificação por Discord ali. Você está com essas recompensas de usuário aberto, né? Que seria na própria... Você vai no seu avatar, tem a aba recompensa ali, você vai ver o seu primeiro crédito, o seu primeiro upload, conforme você vai completando, você vai ganhando. Um outro nível de recompensas para os criadores seria o ganho por view, né? No momento, a library está pagando, em média, ali 0,35 LBCs por view, que são mais ou menos sete centavos de dólar, que é um ganho por view bem elevado, se você comparar o YouTube e outras plataformas assim. Fora os custom codes e essas coisas. Então, assim, o sistema de recompensa deles é esse sistema para usuários, que envolve a todos, o que é muito legal, porque o usuário comum, ele pode ter um LBC inicial advindo do seu uso para dar suporte nos seus criadores favoritos. E tem outro nível de recompensa, que é esse ganho por view ali, conforme a pessoa vai... O view de sete primeiros views de um usuário, contabilizam ali para os arquivos que eles visualizaram, e quando ele visualiza, esse LBC fica no arquivo, podendo o criador retirar esse LBC a qualquer momento, ou deixar esse LBC no conteúdo, né? Que você deixando no conteúdo, ele ganha mais descoberabilidade. Deixa eu ver se eu estou esquecendo algo de recompensa. Recompensa por convite, recompensa dos criadores, recompensa por view. E essas recompensas substituem o ICO. No fundo, desculpa, tu fazes... É como se fizéssemos staking dos tokens nos vídeos, para, em vez de ganhar mais moedas, ganhar mais views. Isso. Porque fica mais fácil de os encontrar, ou vai ser sugerido a mais outros utilizadores. Isso. Por quê? Por que existe isso, né? Uma das premissas do library, ao retirar o servidor ali no meio dessa equação, e de centralizar as coisas, foi se a comunidade escolhesse, por meio de visualizações, suporte, stake de LBC, tanto do próprio criador, quanto de outras pessoas da comunidade, para suprir a falta desse algoritmo ali, e para reformular isso, o sistema onde o LBC carrega o conteúdo, e o LBC dita a descoberabilidade. Então, assim, ao invés de estar lá, o servidor do YouTube dizendo o que vai estar na frente da homepage do aplicativo, o que vai estar na homepage do aplicativo, além da galera que você segue, vai ser a galera que tem mais stakes de LBC no conteúdo. Da mesma forma, toda a busca e o sistema de descoberabilidade do library, que é feito baseado nos library names, nas claims, então, o seu canal, os seus conteúdos, eles têm essas claims, de acordo com o número de LBCs que vai ter em cada claim, que vai ditar a descoberabilidade. Então, se você busca uma palavra tipo bola na pesquisa, o conteúdo com o nome bola que tiver mais LBC vai aparecer primeiro. Os canais que tiverem mais LBC vão aparecer primeiro e vão ser mais recomendados. Então, é um staking de LBC que você faz, que acaba atraindo mais LBC também para os seus canais. A minha dúvida é só, imagina, ok, eu sou um youtuber, não, aqui não sou um youtuber, sou um odysse e não sei o quê, e faço upload do meu conteúdo, não é? Eu, no fundo, tenho que ter esse conteúdo disponível no meu computador, ligado à internet 24 horas por dia. Digamos que começa a correr bem, eu começo a ter muitos visualizadores. como é que se garante que eu vou ter largura de banda para esta gente toda? É, na verdade... Quando alguém vê o teu episódio, o teu conteúdo, fica a fazer seeding no final. Certo, Vlad? É, na verdade, isso na verdade não é um problema, é a solução, né? Você ter vários visualizadores, eles baixam um arquivo identificador ali daquele, um arquivo reduzido, né? Quando você assiste... Se eu assisto do meu aplicativo o seu conteúdo, eu baixo esse pequeno arquivo chamado blob, que tem mais ou menos uns 2 megas, e eu vou virar um seeder daquele teu conteúdo. Então, na verdade, você não precisa mais estar com o seu cliente do library ligado, se eu tiver com o meu. Se tivermos nós dois com o aplicativo ligado ali na bandeja, e eu visualizei o seu conteúdo, você está se dando o seu conteúdo, e eu estou ajudando a se dar o seu conteúdo, né? Em um certo nível. Existem outros níveis de você poder apoiar outros criadores se dando o seu conteúdo através de aplicações desenvolvidas pela própria comunidade. Mas, respondendo a essa pergunta, quanto mais pessoas visualizarem, na verdade, você vai ter mais gente a seu favor se dando aquele seu conteúdo. Por isso que canais grandes, às vezes, o vídeo carrega mais rápido, e um canal, às vezes, um pouco menor, o mesmo vídeo poderia estar carregando mais devagar. Porque o canal maior tem mais probabilidade de ter mais usuários do aplicativo dando seeding naquele conteúdo ali. Ok. Certo. E já agora, se eu fizer upload de um vídeo, ou seja, do que for para o library, e fechar a minha aplicação, existe algum mecanismo que garanta que o meu conteúdo fique online? Como é que garante-se a redundância do sistema, não é? No fundo, é isso que estás a dizer. Imagina, eu sou youtuber, desliguei o meu computador, como é que garante o uptime do teu conteúdo. Exatamente. Ou seja, fazes agora upload de um vídeo, e por azar, ficaste sem eletricidade, e não podes se dar durante duas ou três horas. Existe algum mecanismo que garanta que o teu vídeo fique online, ou só volta a ficar quando tu estiveres online? Cara, então, essa é uma pergunta comum. Às vezes, as pessoas me perguntam, pô, meu conteúdo não tem nenhum view, estava desligado, estava conseguindo acessar ele ali. Eu acredito que o library, ele ainda existe, ele utilize refletores para ajudar esses conteúdos a não ficarem vazios. Eu acredito que a primeira visualização, é verdade, até lembrei dessa, lembrei disso, é isso mesmo. A primeira vez que você dá o upload ali, existe um servidor de apoio da library, que funciona como se fosse uma pessoa ali, que ele visualiza o seu conteúdo sem contabilizar. Então, ele vai ficar lá com zero visualizações, e ele ainda vai ter aquele servidor ajudando. Sendo que esse servidor, ele está lotado de todo o conteúdo ali, dividem alguns servidores para caber e tal, mas você tem essa ajuda desse view automático, que a library dá no teu primeiro view automático, do seu upload. Então, você pode dar upload, desligar a sua máquina, que ela vai estar acessível, uma velocidade vai dar um leve buffering ali. E existe até um transcoding que a plataforma oferece, não é uma opção que você coloca lá, que ele fica até mais amigável à sua reprodução, até para não dar essa travadinha, caso ela só tenha uma pessoa se dando. Mas, se você parar para pensar, nada mais é do que o torrent. Eu até, quando eu falei sobre, eu estava explicando o library, tem uma outra frase que a gente costuma usar, que é, o library nada mais é do que o BB, o Bitcoin transou com o torrent, nasceu o library ali. Então, da mesma forma que você vai baixar um filme ali, você vê o número de seeders para decidir a velocidade do download, todo mundo aqui já baixou filme em torrent, acredito eu. O que é isso? Eu não sei. Tem a polícia internacional aí, não pode falar. Não sei o que é que fala. Torrent, o que é isso? Enfim, tem o número de seederzinhos ali do torrent, e esse número de seeders que está relacionado à velocidade do seu download. Então, o library é a mesma coisa, dependendo do número de seeders, você vai ter uma velocidade mais rápida. No torrent, no caso, se eu tiver um seeder e esse cara estiver offline, ele não consegue baixar, dá erro. Então, acho que a library, em que ela faz essa... Acho não, não é? Ela faz essa... Sim, eu também tenho essa ideia. Tem essa estratégia. Agora que falaste isso do library ser uma espécie de torrente misturado com blockchain, isto é uma espécie de pirate bay em que não existe uma entidade central que tenha os torrentes. Está a distribuir por toda a gente. Pô, mas aí tu comparar o library com o Pirate Bay e com a polícia internacional aqui com a SEC nas nossas costas, às vezes você está aferrando a gente. Mas é um pouco isso. Mas é, não, não, entendi o seu exemplo. Só quis dar, está zoado. Fico aqui um bocado perplexo como é que o pessoal do Pirate Bay ainda não migrou todo para a library. Não, porque no fundo estás a criar um registro imutável de que tu fizeste sida àquele fecheiro também. E, opá, claro que isto pode ser dissimulado, mas não sei se na realidade há esse incentivo, não é? E acho que isso é um dos pontos a favor do library, sim. E do próprio sistema, da forma como está montado. É isso. Achas que é um ponto a favor? Eu estava a pensar que era um ponto de conta. Pois, também. Pá, eu percebo o que vocês estão a dizer, mas no fundo acho que eles encontraram a solução para um problema, que era este exato que o Norman estava a falar. Era de como é que vais dissuadir, pá, quem diz torrentes, diz coisas piores, não é? Da malta ir lá, meter conteúdo que... Mas já repara, tu quando envias algo para o Pirate Bay, também vais ser o primeiro sida. O problema é o mesmo. Sim. Mas não é a registro, não é lado nenhum. Mas o retorno desaparece e não fica registro. Pois. E no library também podes não ficar, desde que tenhas uma... Sim. Tens de ter um bocado mais cuidado, talvez, não é? Do que terias em outros casos. Mas, pá, não sei. Acho que essa justificação que estavas a dar simplesmente não se aplica, pelo menos por agora ainda. Sim. Acho que não seria essa a razão. Diz-nos tu porque é que o library ainda não é um Pirate Bay, então? De lado. Ó, eu acho que assim, na época que você propuseram o library ali, até isso está até no documento que eu passei por link aí para vocês agora, eu acho que um dos maiores assets que o library trazia em relação ao que já existia era justamente uma interface onde você pudesse navegar naquele conteúdo que estava distribuído ali. Hoje em dia, você vê no BitTorrent, no Torrent Web, essas coisas, elas oferecem uma interface, uma visualização dali. Mas nesse sentido, dessa visualização desse render ali, desse material ali, a library foi pioneira. Hoje em dia, você vê que as outras já têm também. Inclusive, o BitTorrent tem essa moeda hoje em dia. Eu acredito. Você ganha até essa moeda por dar host em conteúdo. Just inside. É, mas em todos esses aspectos onde a library estava evoluindo, esse consumo descentralizado de vídeos ali, ela foi pioneira neles ali. Então, como que a library não ganhou o Parity Bay ou não se compara em algum ponto? Cara, não sei. Eu sei que existe essa diferença, por exemplo. O acesso é uma coisa totalmente diferente. O controle da participação da comunidade, o fato do papel da criptomoeda ali. A criptomoeda, o LBC não é responsável só por aumentar a discoverabilidade, mas por também carregar aquele conteúdo e assegurar que aquele conteúdo vai estar naquela blockchain ali. As funções da moeda, da LBC, dentro da plataforma fazem uma grande diferença entre outras plataformas ali. Eu compartilhei com vocês aí. Eu acho que os ouvintes vão gostar de ver uma... Tudo que a gente está falando aqui existe por escrito e melhor redigido do que eu estou falando. Esse link que eu botei, library.tech.spec, onde ele fala dessas comparações com o BitTorrent e com uma dos outros assets que a library traz também, que é você poder transferir valor de um criador para o criador. Então, se eu te mando uma tip, uma gorjeta de LBC entre as nossas carteiras, aquilo não vai ter um cut que a plataforma vai tirar. É uma coisa diretamente P2P, pessoa a pessoa ali, que se eu te enviar um LBC, vai chegar um LBC. Se você ganhar... Eventualmente, tens uma taxa de rede, não. Na verdade, no Tiff... Suponho, tens que enviar um ponto, qualquer coisa. Existe uma taxa de rede, essa taxa de rede, mais uma vez, é uma taxa de rede, ela vai para as outras pessoas que fazem a manutenção daquela rede, mas não tem um cut que vai para a library, por exemplo, da TIP que eu envio para você. Então, esse aspecto manteve-se descentralizado e é uma das poucas plataformas que eu vejo esse tipo de feature. Na verdade, não para ir para... Só para dizer aqui publicamente que nós já ganhámos 5.12 LBCs com o nosso podcast. Estamos extremamente ricos. Eu vou trocar isto tudo por loucas. Minha estratégia de trading. Sim, sem dúvida. Já agora, Vlad, e por que é que tu usas o library? Qual é que é o teu incentivo? Cara, o meu incentivo... Eu acho que o que eu mais gostei de ter usado no library que me prendeu ali é... Quando eu colocava o meu conteúdo, e agora eu vou dar uma perspectiva pessoal, né? Bem específica. Quando eu colocava o meu conteúdo de skate, que era com o que eu trabalhava, né? Trabalho ainda. No Instagram, no Facebook, aquilo tudo rodava localmente ali, né? De acordo com o algoritmo que enviava para as pessoas, de acordo com os interesses que eles decidiam. Uma das coisas que eu achava mais legal no library no início é que eu colocava o meu conteúdo brasileiro ali, pessoas do mundo inteiro tinham acesso àquilo. E aí, beleza. E aí, te empolgava o LBCzinho, né? Isso é legal, monetização de conteúdo, também é algo que incentiva pra caramba. Mas foi quando eu conheci a comunidade e comecei a trocar ideia com essa galera do mundo inteiro que tinha um objetivo em comum e trabalhava junto em prol daquele objetivo. Tanto se fosse desenvolver a aplicação em conjunto quanto a comunidade daquilo em conjunto, aquilo começou a me ganhar de um jeito muito forte. É uma troca de informação muito grande, né? Deixamos-te ouvir. Cortou ali um bocadinho. Cortou aonde? Estavas a dizer que por causa da comunidade é que te interessaste no library. Isso, a comunidade que me prendeu tanto pelo que eu aprendia, pelo convivência e contato próximo que você pode ter com os criadores. Você pode trocar DMs, né? Direct messages direto com os criadores, que é uma coisa que você não vê no YouTube. Você tem um problema, você manda um e-mail no YouTube e nem te responde. Então, foi uma coisa que eles dão espaço pra você se envolver de acordo com os seus talentos e de acordo com o que você quer fazer ou aprender. E isso foi um contato muito bom pra mim. Eu acho que me engrandeceu pra caramba como pessoa dentro das minhas skills, das minhas habilidades ali, de conhecer outras coisas, de saber a opinião de pessoas ao redor do mundo sobre o conteúdo ali. Então, eu vi que, na verdade, cara, o library dava um espaço pra você e eu, né? Trabalhando com skate, né? Minha cara, vocês fazem a criação de conteúdo de podcast e tal, eu faço minha criação de conteúdo com o lance de skate. E eu sentia que eu acho que as big techs, as big medias, elas forçam você a fazer aquele perfil. Salve, salve, galerinha. Eu vou aqui estar mostrando isso aqui pra vocês hoje. Você tem que virar um YouTuber, você tem que virar um Instagramer. Esse é um tipo específico de conteúdo pra ser visualizável por aquele público. Sim, você tem que ter um perfil. É um perfil ali que você tem que preencher. E aí você trabalha pra aquilo, né? E aí eu nunca me encaixei nisso ali. E eu via que eu comecei a pegar as coisas que eu já fazia, que eu tinha feito, que eu tava fazendo novo. Eu conseguia arrumar aquilo de um jeito melhor porque eu não precisava escolher 30 segundos, um minuto de vídeo, ou uma foto, ou um vídeo. Eu poderia botar tudo no arquivo markdown ali, colocar uma foto, um vídeo, uma coisa. Perguntar na comunidade como eu fazia isso. Aquilo era visto por outras pessoas. Então toda essa integração, por ser um aplicativo menor, por ter uma comunidade por trás e por dentro daquilo, por ter esse contato direto, esse aprendizado, foi isso que eu acho que me conquistou mais em relação à parada do library. E é isso que eu acho muito foda até hoje. Até repito de falar isso. Eu acho bem maneiro mesmo. Ou seja, o que te agarra ao library é mais a comunidade do que se crer a plataforma. Sim, sim. Não vou mentir que a renda que vem do library é super legal. Ainda mais para eu que estou aqui no Brasil e tal. Tem essa... Minha parte como criador é completamente satisfeita em relação ao que a plataforma oferece de retorno pelo conteúdo que você posta. Tem isso. Mas o que me pega como um todo, como pessoa, que não é só o perfil meu criador, é que o nosso perfil, na verdade, ele é uma projeção que a gente cria da gente. Então a minha projeção está satisfeita ali. O meu eu completo como um todo se satisfaz com esses aspectos da comunidade, com esse aprendizado, essa troca. Esse movimento de grupo. Eu sempre fui um cara bem de coletivo. Então acho isso bem foda. O open source. E consegues ter bastantes visualizações no library? Cara, eu consigo. Eu consigo, na verdade, com a metade dos seguidores que eu tenho nas minhas outras redes no library. Um que eu consigo uma renda que nunca existiu nos outros, com a metade dos seguidores. Outra que hoje em dia eu tenho um certo LBC para dar um impulso ali. E eu acho que, na verdade, você tem mil views de pessoas interessadas, mil, cem views de pessoas interessadas ali no seu conteúdo que comentam e que interagem com aquilo. Às vezes vale mais do que as mil visualizações do Instagram, por exemplo. Então hoje em dia eu tenho uma média de cem visualizações no conteúdo que seja normal. E se for um conteúdo especial, ele vai de trezentas a mil visualizações. O que é bastante em termos de monetização, não é muito em termos de alcance, mas é uma comunidade que está aí para a gente crescer junto. Então acredito que os meus views vão crescer junto com os seus, vão crescer junto com os subs de outras pessoas. E o número de views que eu tenho ali é suficiente. O que eu mais faço para ter um engajamento inicial ali é justamente interagir o meu conteúdo com a comunidade. E ali eu já parto dessa comunidade ali, nesse número de views ali. Então, não são muitos, mas são suficientes para mim. Nunca corri muito atrás disso, né? Sempre corri mais atrás de expor ali o meu material, poder mandar, poder eu mesmo ver, é muito baseado em minhas memórias, assim. Então, mesmo sem correr atrás disso, estou satisfeito e acredito que vai melhorar cada vez mais. Sim. Já agora, aqui para os meus caríssimos colegas, vocês consomem conteúdo de plataformas habitualmente? Kik, se quer que comece por ti. Sim, muito YouTube, sim. Muito YouTube. Mas tenho andado cada vez mais a tentar consumir do library. Já usabas a plataforma? O Odyssey, sim. Só como visualizador. E agora tenho, desde que temos lá o podcast e tal, comecei a tentar ver o que mais lá. Ouves o podcast pelo Odyssey? Ouço o podcast pelo Odyssey. O Kik faz parte dos nossos ouvintes. Acho muito bem. E também ouço sempre. Tu, Ricos, onde é que consomes conteúdo? Muito YouTube e tweets. Tweets também. E achas que há coisas que o library te agradaria em relação a essas plataformas? Opa, eu acho que aqui, enfim, eu desconheço, pode ser muito sincero, desconheço a plataforma do library, não consumo lá conteúdos e então não... Mas existem outras, se conheceres outras. Pois, mas lá está. Eu aqui vou-te dizer que há aqui um fator muito simples, que é a first mover advantage. Como continuam a fazer as coisas suficientemente bem, continuam a ter a nossa atenção. Enfim, basicamente é isso que acontece. E foi tudo rede, não é? Por isso é que o YouTube tem sucesso e o YouTube tem sucesso. Sim, mas, por exemplo, na questão que ele falava da monetização, tu no YouTube, para conseguir ter um mínimo de retorno, não é? Precisas de milhares de milhões de mobiles. Não faço ideia, mas muitas. Se calhar no library consegues ter algum retorno, ou já com o mínimo. Não, eu acredito isso. Eu acredito que mesmo para criadores de conteúdos, que seja mais agradável, porque encontram mais criadores na própria área com quem podem interagir. Não, e depois aquele risco que, desculpem interromper, mas aquele risco que é muito sério, de que, pá, concordes ou não, há alguma censura que acontece nessas plataformas que aqui não pode acontecer. Porque no YouTube, se eles decidirem que estás a infringir não sei o quê, e tu... Tens uma música por trás que tem direitos de autor. Por exemplo, e tu concordes ou não, eles muitas vezes chegam a um ponto de te remover o conteúdo todo e com o conteúdo vão os likes, vão as visualizações e não sei o quê, todo um trabalho que se paga de ar. E no library, já agora, a questão, no library se houver, por exemplo, uma música que leve com DMCA request, o que é que acontece? Sai da Odyssey, mas na blockchain continua, não é? Está bem, está bem, está bem. Simplesmente fica... A partilhar, fica blacklist. Acho que o teu argumento aí perde um pouco, não é um argumento propriamente a favor, é igual, é semelhante, o conteúdo deixa de estar visualizado. Não, a diferença aqui é que, mesmo que bloqueiem, ele está lá e não se perde. Não bloqueia o conteúdo todo, pronto. Nem a metadata dele, nem os vídeos... Não, ok. Não, exatamente. Na verdade, um grande argumento do Odyssey é que se você faz o sync do YouTube, do seu YouTube, você vai ter para sempre um backup lá. E a verdade é que o YouTube utiliza muitos robôs, né? Utiliza muitas automações para detectar isso, que às vezes erra, o que faz você deletar o seu conteúdo por erro. E se por acaso estiver certo ali, você não tem a opção de baixar aquilo ou salvar alguma coisa daquela história que você criou. simplesmente aquilo é deletado de maneira automática, o que no Odyssey é mais difícil de acontecer, porque você precisa ser, na maioria das vezes, ainda denunciado por isso ali. Então, é uma coisa a mais de, se eu sou o criador daquela música e eu me sentir ofendido com aquilo, eu vou lá e não tem ali um robô policial ali que vai fazer aquilo. É uma questão de você dar o claim naquele seu direito ali. Talvez no futuro existam ferramentas automáticas ali para isso. acho que até deve existir ali no Odyssey. Se não existem, eventualmente, onde existir, é uma questão de escala, na minha opinião, para ser necessário isso existir, caso comecem a ter muitas queixas, muitos DMCA's. Sim. Pronto. Acho que é tudo uma questão de escala aí, muito sinceramente. É, o que acontece, o que acontece em relação à música, por exemplo, é a pessoa que posta coisas que... Na verdade, se ela postar uma coisa, às vezes até vai passar batido, mas você vê canais inteiros copiando conteúdo, aqueles canais vão lá e tem as recompensas desabilitadas. Então, se a pessoa quiser ainda pegar um filme da Marvel e colocar lá, ela vai ter, no momento que ela for identificada, ela vai ter as recompensas dela retiradas, mas você, fã da Marvel, que fala, pô, obrigado, queria baixar, babar, sou pirata, também estou nem aí para pôr nenhuma, você vai lá e dá uma tip para ela, você fala, toma 5LBC. Era isso que eu ia te perguntar agora, as recompensas são distribuídas pela Library Inc., mas eventualmente há onde acabar também. O objetivo é que sejam tipos de utilizadores para utilizadores. De pessoas para pessoas, porém, quando vier a acabar essa distribuição das recompensas, é quando deve entrar o sistema que é o que difere uma coisa da outra também, o Odisse do YouTube. O YouTube e a maioria das plataformas tem o seu sistema de monetização baseado numa receita de... Publicidade. Ads, publicidade, isso. E não existe publicidade na Library se você estiver logado numa conta, ela existe só se você estiver assistindo sem login e tem a propagandinha tão boba quanto as do Brave lá. Show. Então, assim, quando acabar esse sistema de recompensas, que são essas pre-mined coins distribuídas ali pelos usuários, deve entrar o sistema de... Deve entrar a publicidade e você vai poder ter sempre o direito, uma coisa que eles já falam hoje em dia, quando entrar a publicidade, você vai poder optar por ligar como criador e por ligar como visualizador. Você não vai ter que baixar um adblock, coisa assim. Você vai ter a opção de utilizar elas ou não e elas seriam a substituição do sistema de recompensas ali. Quer dizer, não só elas, né? Talvez a Library ainda supera a gente com mais inovações, mas até agora é mais ou menos esse o mindset que a galera tem. Vai entrar publicidade algum dia e provavelmente é isso que vai suprir essa distribuição eterna de dinheiro porque a Library já vem distribuindo LBC aí já tem cinco anos, né? E como é que funciona com outro conteúdo? Tipo websites? E nós falamos muito em vídeos, mas... É igual. É ficheiros, são ficheiros. Hoje em dia ela é igual. A tua recompensa por view em qualquer tipo de conteúdo, se for uma foto, se for um vídeo, ela vai estar marcando ali do lado do seu canal quanto o seu canal faz por view e é mais ou menos a mesma coisa para tudo ali. Você vai postar uma foto, um vídeo, um texto, qualquer coisa ali. Se eu der um view, vai contar aquele valor. Agora tem uma coisa, tem uma conta para esse valor, né? Esse valor de view que eu estou falando é o valor mínimo. Eu tenho um criador, por exemplo, que posta vídeo de 20 minutos. Se a pessoa ficar assistindo o vídeo, o vídeo inteiro, a cada 10 minutos, aquela recompensa dobra. Se ela assistiu e comentou, ela dobra. Se ela assistiu, comentou e deu uma tipa, a tua recompensa de view, ela vai aumentando. Então, eu já vi pessoas que na recompensa de 32 LBCs por view, pelo tamanho e pela interação que ele teve, ele ganha 8 LBCs num view só, o que é mais ou menos, na minha moeda, que uns 11 reais. O que deve ter, na verdade, 50 centavos de euro hoje em dia, sei lá. E já agora, conteúdo pago. Se eu quiser me meter conteúdo e quiser que as pessoas me paguem para assistir. Existe alguma coisa desse channel? Existe. No momento do upload, você pode definir o seu material como gratuito, ou você pode fixar um preço em dólar ou um preço em LBC. Inclusive, eu fiz uma campanha com um amigo meu, artista agora. Ele tentou vender um vídeo pelo YouTube ali, cobrando uma quantia de 5 reais ali. A gente fez uma campanha onde ele colocou o vídeo pago cobrando 25 LBCs, aí fez um post falando para a comunidade. E aí foi super um sucesso. Uma galera comprou ali o LBC, foi como eu disse, o próprio usuário recebe LBC, e não precisa ser extremamente muquirana. Já veio de algum lugar. Então, assim, você pode colocar um preço e a gente fez esse teste recentemente ali. As pessoas assistem conteúdo pago, se você quiser fazer um podcast mais especial e testar ali, colocando o preço de LBC para a pessoa assistir. Simplesmente vai sair o valor de LBC da carteira dela, ela vai ter acesso eterno àquele vídeo. Ok. Parece-me bem. Já estás aí, Furocas? Estou, estou, estou. Por causa também estava, mas o meu microfone desligado. Estava desligado. Plataformas é que usas para consumir conteúdo? Epá, uso mais também YouTube e Twitch. Sinceramente, eu corro mais. E imaginas-te alguma coisa destes anos, do Library ou outros? Epá, sabes como o problema não é com a plataforma em si, normalmente nunca é. Epá, com algumas exceções, obviamente, do YouTube, ou assim, para o colocar em conteúdo. Mas pronto. Mas normalmente o problema é sempre os network effects, ou seja, a quantidade de conteúdo que está disponível. Falta de conteúdo, sim. ou seja, se todos os gajos que conseguem fossem para lá, eu ia, não é? Vinhas que ir atrás. Exato. Era um bocado por aí. Sim, mas eles podem simplesmente ter um daqueles sistemas que duplica o conteúdo, não é? Eles metem no YouTube e ele faz upload para as outras plataformas automaticamente. Está tudo isto também, mas lá está. Eu acho que é preciso awareness, estás a ver? Sim, falta efeito de rede, não é? Eu uso-te uma como a outra, tipo, uma que te paga para tu ver as coisas, e pá, perfeito, melhor ainda, estás a ver. Agora, pá, também não sou daqueles gajos que vai andar a espalhar tipo a palavra do senhor, basicamente, para convencer uma outra coisa. Isso é o que a gente faz aqui, pá, estamos aqui a espalhar a palavra do senhor. Não, não, sim, sim, aqui claro, obviamente. E uma dúvida, é possível ser, ganhar Library por ser, no fundo, no SIDER? de conteúdo de outros. Isso é uma das coisas que a comunidade mais pede, eu acho, tipo, pô galera, como é que não está isso rolando ainda, porque uma galera faz na boa vontade, né? Eu mesmo aqui na minha máquina, eu fico, eu gosto de, tem um app, que você, eu fiz um, tenho outro mais bem feito ainda, por um cara mais experiente, mas existem alguns apps que a gente faz para você baixar o conteúdo de um canal, os blobs, né? que eu nem tinha falado para você virar SIDER daquilo, e isso está dependendo de boa vontade, né? A Library também faz o papel dela com aqueles apoios ali, mas no momento não, e é uma das coisas que a comunidade pede, né? A gente, pô, eu quero ser um hoster, e tal, é uma coisa que rola com a BitTorrent hoje em dia, por exemplo, se você deixa o Torrent lá, você acumula BTT, e pô, queria que tivesse... Sim, sim, hoje em dia no BitTorrent ali, se você ficar segurando ali os torrents e, de acordo com o número de pessoas que baixam dali, você recebe uma recompensa em BTT, é justamente o conceito que ele está falando, é o pay for hosting, né? Sim. Se você quiser baixar o meu canal aí, dar um seed no meu canal, eu te dou 10 LBC. Não, imagina, eu estava a imaginar um sistema em que, imagina, tu podias fazer upload, não fazias seed, mas havia malta que tinha disponível seed, né? E tu podias, no fundo, contratar. E alguma do revenue que tu ias receber do conteúdo, iria, então, para os hosters, porque, pronto. Um sistema parecido com a CiaCoin. Ah, do género. Sim. Eu acho super legal essa parada, na real, eu queria que rolasse aqui. Por enquanto, o que a gente pode fazer é achar uns seeders manualmente, aí, e fazer um bem bolado. Vamos fazer aqui uma petição pública. Carlos Aventes, Carlos Aventes, mandem um mail à Library Inc, que é para eles desenvolverem esta, esta fixture. um link. Inclusive, galera, para dar um help aí no canal também, no que a gente está conversando aqui, para ele chegar para mais gente, eu coloquei um suporte aí no canal de vocês e vou pegar o conteúdo de vocês e vou botar aqui na minha caixinha de seed. Beleza? É um bocado, é um bocado, é o seu espírito. Muito obrigado, muito obrigado. Partilha. Já estamos aqui perto da nossa horinha, só mais uma pergunta, se calhar. Em termos de utilizadores do Brasil, brasileiros, como é que estão as coisas aí? Existe muita gente a usar a Library? É mais de outros lados? O que é que achas? Bom, se a gente vê o tamanho do Brasil, pode-se dizer que tem pouca gente, pelo tamanho, pela participação no Brasil, no mundo virtual ali. Tem pouquíssima gente ali, inclusive é um dos trabalhos que eu faço não para a Library Foundation, mas é um projeto que eu tenho com a Library Inc, que é trazer a plataforma para o Brasil por meio de uma comunidade brasileira, em português também. Vou deixar o convite para a galera, quem estiver ouvindo. Vou mandar aqui um convite da nossa comunidade. E a gente tem feito um trabalho para ter cada vez mais criadores do Brasil ali para atrair mais público, aumentar ali, esse objetivo também, aumentar essa participação. E, na verdade, a gente chegou num número bom de criadores já brasileiros suficiente para a gente fazer uma homepage brasileira. Então, como eu falei, o Odds, ela é uma plataforma mais centralizada, ela tem uma curadoria ali na frente e a gente pode controlar aquilo de uma certa forma que seja interessante. então, a partir da semana que vem ou daqui a duas semanas posso atrasar uma coisa ou outra, quem acessar o Odds aqui do Brasil vai estar assistindo, ou se por uma VPN aí, se estiver acessando por um servidor brasileiro, ou se o seu browser estiver em português, eu acho que vai ser pelo browser, então a galera de Portugal também vai ter isso aí. Vocês vão estar assistindo na homepage uma whitelist de canais em português ali, o que vai incentivar um pouco esse crescimento? Porque você chega numa plataforma a ver tudo em inglês aqui no Brasil, é mais difícil da pessoa ficar, ela começa a ter uma dúvida, não tem a comunidade para dar um suporte, comunidade a todo em inglês, é difícil dela ficar também. Então, na verdade, o início disso foi lá atrás, quando eu até conheci o Malman lá, quando a gente criou a sala português do server da Library Foundation, era o início disso. Então, essa sala português onde a gente começou a trocar ideia lá atrás, lembra, Malman? Ela era o início disso, ela se transformou num server, enquanto isso a gente foi curando, armazenando, listando criadores brasileiros que tanto participariam disso quanto trariam mais pessoas na plataforma. Então, a gente está no meio desse processo de trazer a tecnologia do Library através do Odyssey, primeiramente, para o Brasil. E foi até o que eu perguntei para o Malman também, que, cara, como é que é Portugal nessa história? A gente fala quase a mesma língua. Temos diferentes costumes e culturas e tal, mas existe um espaço na comunidade brasileira que a gente pode fazer esse merge ali também. E, cara, estou bem ansioso por isso, na real. Fico bem legal, fico bem feliz de estar falando em português sobre o Library para seis pessoas diferentes aqui também. E o objetivo dos objetivos é justamente crescer essa comunidade ali. Então, sejam bem-vindos se quiserem participar, produzir o seu conteúdo lá. Nós vamos deixar os links todos na descrição se algum dos nossos ouvintes quiser entrar. E é sempre bom. É uma comunidade que está em crescimento, como estávamos a falar, e precisa de pessoas que estejam interessadas. E se houver alguém que nos esteja a ouvir e que queira dar uma espreita dela, sinta-se à vontade. Ou mesmo criadores de conteúdo, faça um upload para o Library. Não custa nada. é só mais um sítio. Até acho que existem ferramentas para enviar automaticamente para o YouTube e para o Library, certo? Falaste-nos isso há pouco. Sim, tenho ideia que sim. E lá está, não é não perder nada, é só ganhar. Exatamente. Quem tem um canal do YouTube aí, se quiser experimentar, é só fazer uma conta e simcar. Você vai ter o mesmo trabalho que você tem no YouTube, mas você vai poder já está tendo uma renda em criptomoedas também a mais do que você já faz e você vai estar podendo começar a experimentar o protocolo pelo lado mais confortável daquilo ali, né? Exatamente. Volada, vou-te fazer a pergunta da praxe, que é, tu estás aqui nesta coisa das criptomoedas, lembras-te quando é que foi o teu pisadeio? Quando é que gastaste criptomoedas, bitcoin ou outra coisa, em algo? Quando eu gastei? Sim. Primeira vez. A primeira vez que eu gastei, não sei se eu posso falar. A gente vai estar no YouTube, né? Não sei se eu posso falar. Na conta. Falaram para mim. Pronto. Acho que é muito bom. Acho que é muito bom. Olha, obrigado por ter estado cá connosco por este bocadinho deste-nos aqui uma explicação em peras. Queres-nos deixar links, contactos para os nossos ouvintes se alguém quiser entrar em contato contigo? Bom, vou deixar o link aqui da comunidade. Tanto você pode compartilhar o seu conteúdo, entender mais um pouco o quanto rolam os airdrops e umas recompensas do nosso server também, que são as nossas estratégias de crescimento aqui do Brasil ali. Então, vou deixar o link do server para quem quiser conhecer mais ali e arriscado a cair nessa chuvinha. vou deixar também, eu acho que não preciso deixar o meu link de convite do Odds, eu acho que o próprio Cripto Café incentiva eles a deixar o link de convite de vocês aí, porque tanto vocês podem ganhar por convite quanto a pessoa já vira seu seguidor e já pode ficar inteirada em todos os papos de cripto, que eu já vi vários, já vi diversos com donos de exchanges, com donos de projetos de criptomoedas, sempre bem interessante ficar de olho. Então, é o seu link de invite e o meu link da comunidade que eu quero que a galera veja. Sigam-nos no library que é para nós ganharmos muitos créditos. Mais uma vez, obrigado por ter estado cá connosco, foi muito fixe a conversa. Para os nossos ouvintes, nós agradecemos que tenham acendido uma vela pela pool.xgmr.pt que ela já está à volta, valeu a pena, já está operacional, vão lá minar. Vão procurar emprego à Bitiong. Se quiserem saber um bocadinho mais sobre tradings e afins, vão aos CryptoNerts. E se quiserem comprar Bitcoins ou outra moeda tipo Bitcoin, vão à luz ao Digital Assets e nós voltamos a falar para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Até, sei lá. Valeu, galera. Obrigado. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCaféPT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.